O carro de som e o último carro, ok? Entre o carro de som e o carro particular aí, ok? Os ciclistas ficarão posicionados entre o carro de som e o primeiro carro particular aí, ok? E vocês atrás ficarão com os veículos protegendo os ciclistas, ok? Vem a pedalar com José Bonifácio, o futuro prefeito de Cabo Frio. Esse vai acabar com os nossos problemas. Cidade largada, educação péssima, saúde precária.